Campanha Novembro Azul da ênfase para homens com deficiência O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo promove no dia 11 de novembro, a partir das 13 horas, sua plenária mensal voltada à campanha mundial Novembro Azul, mês dedicado às ações de conscientização da saúde do homem, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Com apoio do Instituto Lado a Lado pela Vida, a Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina e das Secretarias Municipais da Pessoa com Deficiência e Saúde, o evento irá oferecer palestras informativas sobre a prevenção do câncer de próstata. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. Fica atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. 21% dos homens brasileiros afirmam que o exame de toque retal, feito para detectar o câncer de próstata, não é coisa de homem. Entre aqueles com mais de 60 anos, grupo que possui maior risco de ter a doença, 38% acham que o procedimento não é necessário. E 27% nunca fizeram o exame, conforme dados de uma pesquisa Datafolha, realizada entre junho e julho deste ano, em sete capitais do país. Foram entrevistados 1.062 homens com 40 anos ou mais. O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato, ressalta a importância desta iniciativa. Estimular a prevenção do câncer de próstata, principalmente a homens com deficiência, é essencial para assegurar a saúde masculina, falou o secretário. O evento será na Câmara Municipal de São Paulo, no Auditório 1º de Maio, e contará com recursos de acessibilidade de Libras. Sobre o Novembro Azul A campanha internacional começou na Austrália, em 1999, quando alguns amigos deixaram o Brigote crescer, durante todo o mês, com o objetivo de dar visibilidade e apoio à saúde masculina, e ajudar na arrecadação de fundos a instituições de caridade. Em 17 de novembro comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, por isso esse foi o mês escolhido para realizar as mobilizações. Serviço Plenária Temática Novembro Azul Data 11 de novembro de 2017 Horário Da 1 da tarde a 5 da tarde Local Câmara Municipal de São Paulo Palácio Anchieta Viaduto Jacareí Número 100 Bela Vista São Paulo A Câmara Municipal de 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 São Paulo Tchau.